Nesse vídeo eu vou mostrar a localização do Príncipe Flan em Final Fantasy XVI. Ele está localizado na província imperial de Rosária, ao norte do Penhasco do Canto do Falcão, nesse local. Esse inimigo exige uma habilidade maior para ser derrotado. Esquive dos ataques de seus braços e tome cuidado com as suas magias. Assim que possível, ataque com seus melhores golpes. Espero ter ajudado, um forte abraço e até a próxima! Se inscreva no canal! 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 Se inscreva no canal!